Um homem foi detido na noite desta quinta-feira por policiais militares por embriaguez ao volante no bairro Maria Luísa, em Cascavel. Segundo informações, o homem conduziu um Ford Focus e acabou colidindo contra um Vectro que estava estacionado na via, no cruzamento entre a rua Cuiabá e a rua Monte Castelo. O homem não se feriu, apesar da forte batida. Os policiais militares então foram até o local e submeteram o homem ao teste do etilômetro, que resultou em 0,86 miligramas de álcool por litro de ar expelido, o que configura embriaguez. O condutor do carro então foi detido e encaminhado até a 15ª Subdivisão Policial, onde fica à disposição da Justiça. Bruno Rodrigo para o portal Taruba News.